Oh Lorandinha, vem à janela Oh Lorandinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Oh Lorandinha, vem à janela Oh Lorandinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Oh Lorandinha, vem à janela Oh Lorandinha, vem à janela Oh Lorandinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixa-o ir Se ele vai pra guerra, deixa-o ir Ele vai pra guerra, deixa-o ir Se ele vai pra guerra, deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele dona-fim Ele é rapaz novo, ai, 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 ele dona-fim Se eu te deu o xe, 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 ai, 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 que ela vai pra guerra, deixa-o ir Ainda feia o tempo, ai, 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 granja com mulher Ainda feia o tempo, ai, 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 granja com mulher Eu tô na vida, se Deus quiser Eu tô na vida, se Deus quiser Ainda feia o tempo, ai, 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 granja com mulher Ainda feia o tempo, ai, 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 granja com mulher